O mistério só aumenta sobre aquele austríaco, o turista austríaco que desapareceu há uma semana aqui no Brasil. Ele está fazendo uma viagem pelo país, ele está em Florianópolis, Santa Catarina, esse é o Michael. Inclusive, eu não sabia que a gente tinha muitos telespectadores assistindo a gente na Áustria. Ontem eu recebi muitas mensagens, inclusive as TVs austríacas estão falando deste caso. Michael Neger, 40 anos, ele está em Santa Catarina e ele sumiu. Ele foi flagrado por uma câmera com duas mulheres em um bar antes de sair por uma trilha na Praia da Joaquina. Essa imagem nós já mostramos, ele está ali bacana, cumprimentando, já está de camisetinha regata, já está todo brasileirão. Olha lá, essas moças foram ouvidas pela polícia, falaram que a gente conheceu, cara bacana, gente boa, animado. E ele convidou a gente para uma trilha, a gente não foi, ele foi sozinho. Lá na trilha encontraram os pertences dele. E aí, os investigadores estavam suspeitando que ele se afogou. Só que agora não mais. A polícia não acredita mais que ele tenha se afogado. E acaba de pedir a quebra do sigilo dos dados digitais do Michael. O objetivo é saber se ele acessou qual aplicativo, para quem ele ligou, quem mandou mensagem no celular, o computador do turista. Eles estão quebrando todos os sigilos agora. E a polícia conseguiu novas imagens de câmeras de segurança que podem desvendar o mistério do desaparecimento desse austríaco. Está de férias, está curtindo, está passeando, está apaixonado pelo Brasil, sumiu. Reportagem inédita na Tela do Balanço, vamos ver. Viagens fazem parte da rotina do austríaco Michael Lischnegger, de 40 anos. Ele se hospedou neste hostel, localizado na Barra da Lagoa, em Florianópolis. No quarto, onde estavam todos os pertences, também foram encontrados valores em espécie, de diferentes países por onde passou. O proprietário, que conversou por telefone com a nossa equipe, afirmou que ele fez o check-in no dia 16 de outubro e que saía com frequência para passear. Então ia ficar cinco dias, mas antes do check-out sumiu. E a pertença dele ficaram todos no quarto. Na última quinta-feira, 19 de outubro, ele esteve em um restaurante na Praia da Joaquina. Nas imagens, ele aparece ao lado de duas mulheres que tinha acabado de conhecer. No depoimento dado à polícia, elas ajudaram Michael com um pedido, já que ele não fala português. E que conversaram rapidamente depois disso. Nas imagens, também é possível ver o austríaco se despedindo das mulheres e indo em direção à trilha, onde foi visto pela última vez. O caso repercutiu no país europeu. O Ministério de Relações Exteriores, junto com a Embaixada em Brasília, estão empenhados na divulgação de cartazes e no contato com a família. Aqui em Santa Catarina, o consulado honorário acionou as forças de segurança para iniciarem as buscas. A nossa equipe, o consul, informou em nota que não estão autorizados a dar informações. O que nós estamos mantendo o contato com o consul da Áustria em Blumenau. Então, o contato maior, ele está tendo contato com os familiares, né? Então, esse contato com a família via esse consul. De certa forma, é diferente. A gente não tem a família próxima nos ajudando, lado a lado, dando informações. É sempre uma troca de informações com essa distância toda e é mais um agravante. Confirmada a informação de que o turista tinha pretensão de mergulhar na região do Costão, as polícias civil e militar passaram a trabalhar com a hipótese de afogamento. Em buscas feitas pela guarnição por terra, foram encontrados os chinelos e uma camiseta que podem ser do austríaco. A informação ainda não foi confirmada pela perícia. Uma moradora encontrou a mochila do austríaco em um deck. Dentro da bolsa estavam os cartões de banco, documentos, roupas, cadernos e o celular desligado. A gente está trabalhando com duas hipóteses. A primeira é que ele possa ter colocado a mochila embaixo do palanque e adentrado ao mar para tomar um banho. E a segunda hipótese é que ele possa estar perdido ou teve um mau súbito nas dunas. Junto aos bombeiros, o helicóptero Águia, da PM, está sobrevoando o local. Um sistema integrado também foi construído. Nele é possível acompanhar os avanços da investigação em tempo real. A repercussão do caso acende um alerta para os riscos da atividade esportiva, sem o auxílio profissional. Então que fique o alerta com os cuidados em relação a fazer trilhas. Pesquise na internet, procure também o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Ambiental. Pode apoiar nesse sentido. Existem trilhas perigosas. Não se deve sair por aí caminhando sem informações. Bom, a gente acompanha esse caso. Torcer para que ele tenha sido encontrado, que ele esteja em algum lugar e de repente sem comunicação. Foi acolhido por alguém. Ele largou a mochila com documentos, com tudo ali. Não dá a impressão de que realmente tenha sido um assassinato. Não, ali foi um acidente mesmo. Por isso que o próprio bombeiro está dizendo. Tem duas vertentes. Vamos torcer para isso. A gente continua seguindo esse caso.